A imagem desse fotógrafo, fazendo favor, é essa história que o Rafa vai contar. Esse homem estava desaparecido. Ninguém vê ele mais no bairro. Ninguém mais vê esse homem na rua. Peraí, o fotógrafo sumiu. O homem que sai todos os dias, vai na padaria, volta, cumprimenta todo mundo, sumiu. Ninguém mais viu ele. Opa, os vizinhos pensaram, peraí, tem alguma coisa de estranho acontecendo. Esse homem desapareceu. Isso não é comum. Vamos ver o que está acontecendo na história. Rafael Machado, os vizinhos se depararam com uma cena que jamais esquecerão, não é? Nossa, infelizmente, né, Peruca? Bom dia pra você mais uma vez, pra todo mundo. É um caso bem misterioso e está super estranho, assim, pra polícia ainda, que está investigando. Porque os vizinhos contavam exatamente isso. Ele era um homem bem conhecido no bairro, na região. Estava sempre ali andando pela rua, cumprimentando todo mundo. De repente, ele parou de aparecer na rua, sumiu. Os vizinhos chamaram a polícia, quando entraram na casa, junto com a polícia, encontraram esse fotógrafo morto. O Luiz Catapani, de 51 anos. Agora, eu tenho aqui os detalhes da ocorrência, do boletim de ocorrência, que diz o seguinte. Como é que esse homem foi encontrado? Foi encontrado o fotógrafo com as mãos amarradas, em um cordão, no roupão que ele estava vestindo, inclusive. E com a boca amordaçada em um pano vermelho. E também com um corte profundo no pescoço. No local foi apreendido uma espingarda, de calibre 36, e também uma faca. Agora, assim que aconteceu, não é que foi descoberto esse crime, a polícia já entrou em ação, né, Peruca? Então, a gente está aqui em frente à delegacia que investiga o caso. Essa investigação já começou, a ocorrência foi registrada aqui também. Por enquanto, a polícia não sabe o que pode ter acontecido, quem pode ter cometido esse crime, porque, num primeiro momento, uma primeira avaliação feita pela polícia no local, não tem informação de inimigos. Esse fotógrafo não tinha inimigos, aparentemente. Então, é uma investigação que começa agora e a polícia vai tentar avançar ao longo da próxima semana para tentar descobrir algum indício que leve até o autor desse crime, Peruca. Olha, tem muita maldade no mundo. Às vezes a gente pensa que não tem inimigos, mas tem muita gente que torce para a gente se ferrar na vida. Falar bem o popularzão. Então, o que acontece nesse caso? Ele é um homem forte, grande, foi encontrado amarrado com ferimento no pescoço, provavelmente o que tenha provocado a morte dele. Agora, um laudo vai apontar. Agora, você tem um detalhe. Para segurar esse homem e amarrar, fazer o que fizeram, ou a pessoa tem que ser maior que ele, ou pessoas estariam envolvidas na morte desse homem. Agora, crime usando faca, objeto cortante, geralmente é investigação policial, por conta da minha experiência, do tempo que eu tenho como repórter, tem tempo de cidade alerta, eles usam facas, objetos cortantes, em casos de vingança. Por isso que a polícia trabalha nesta possibilidade também de uma vingança contra esse fotógrafo aqui em São Paulo.